Música Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br, clicar em seminovos. Meu Cameramém, Vila Real, veículos mais de 20 anos de mercado, né? Não vamos fazer do sonho um pesadelo quando a gente pode acordar no dia seguinte feliz. Cameramém, vai. Uno 2013, tem 27 mil quilômetros, é completíssimo. Não é locadora não, viu Cameramém? O único dono. E não tem morto, não tem vivo não, é o único dono mesmo. É entrada parcela em as, de R$ 499,00. Está precisando trabalhar. Olha que bela carroceria e que belo carro. Essa é uma S10 2013, área de direção e ABS. Cameramém, maravilhosa. Entrada parcelinhas de R$ 999,00. Vem comigo, meu Cameramém. Precisando trabalhar? Vamos continuar na tranquilidade. Essa é uma estrada cabine dupla 1.4. Na corzinha prata, completinha, mais rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Chegando, Honda City 2011, completinho, automático. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Mais bancos em couro, rodas de liga. Tem milhas? Não, milhas não tem. Vamos andar, meu Cameramém. Chegando, Jetta. Jetta 2007, 2.5, 5 cilindros. É de cinema. Passa para conferir mais rodas de R$ 8,00. Entrada parcelinhas de R$ 699,00 também. Aê, trem que pula. Vem comigo. Chegando, Chissara Picasso. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma Picasso 2006, automática, 2.0, exclusivo. Ar direção, vidros e travas, ABS, airbag. Mais bancos em couro, 80 mil quilômetros. Única dona. Preço Vila Real, veículos de R$ 23,990. Tem que falar que viu. Por R$ 20,990. É oferta relâmpago. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Vamos andar, meu cameramen. Chegando, Toyota GLI.8, modelo novo. Agora, dispensa comentários, estado de zero. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Passa para conferir que tem qualidade de sobra. Cameramen, vamos lá. Vectra Elegance 2008, automático. Estado de zero também. Eu falo isso com muita alegria, porque é muita coisa boa, é muita qualidade. Automático, entrada parcelinhas. Vamos lá, meu cameramen, de R$ 689,00. Vamos mandar uma merivinha aqui, ó. É uma Expression 2010. Cameramen, completinha. Direção vidros e travas. Vamos lá, cameramen. De R$ 31,990,00 nessa aqui. 50 mil quilômetros. Único dono. Vai. Por R$ 28,990,00. R$ 2.010,00. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero ir a chorar. Não aguenta, bebe leite. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Cameramen, vamos mandar utilitário. Então vai. Ford Currier 2008 Flex. Único dono. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Está entrando uma prata para você que quer trabalhar com aquela capota marítima. Uma capotaça. Coisa linda para cubagem. Então temos essa branca e uma prata chegando. Audi. Essa é uma 2002 A3. 1.8 turbo, 150 cavalos, ar de direção, vidros e travas, ABS, airbag, manual, chave e cópia. Toda revisada na Audi Camp. Entrada parcelinhas. Vai, cameramen. De R$ 599,00. Vamos mandar, meu cameramen. Vamos mostrar aqui. Honda Fit 2006. Cameramen, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. E esse palinho, cameramen? É um 2008 ELX. Completinho. Vamos mandar um pressaço nesse carro. De R$ 24,00, R$ 990,00. Não aguenta. Bebe leite por R$ 20,00, R$ 990,00. Completo. Entrada parcelinhas. Tem que falar que viu. Tem que falar que viu. Parcelinhas de R$ 599,00. Vamos mandar, meu cameramen. Vamos chegar nessa estrada, cameramen. Estrada 2012. Cameramen, estendida. Ar, direção, vidros, travas, ABS, airbag, 2012. Uma simples, custa R$ 25,00. 2012,00 estendida. Com todos esses opcionais. De R$ 32,990,00 por R$ 28,990. Tem que falar o preço, porque nós aqui mostra, mata-cobre e mostra o pau. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Está procurando uma Palio? Weekend. Essa é uma Adventure. Ponto 8, flex, área de direção, vidros e travas. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Vamos mandar um Toyota aqui. Vem cá. Vamos mandar um Toyota. É um orgulho falar que eu estou no fundo da loja anunciando um Toyota. Fundo da loja. Cameramen, 2004 automático. Única dona, bancos em couro. Lindo. Quanto que é? R$ 28,00 por R$ 27,00? Tem que falar que viu. Vai, meu cameramen. Tem que falar que viu automático. Por R$ 25,990. Feliz foi Adão, que não teve sogra. Não teve carro e não teve caminhão. Não aguenta? Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Bebe leite. Vila Real Veículos esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas. Vila Real Veículos.com.br Cameramen, tem tido muito pesadelo ou não? Tem, né? Vez em quando você acorda, acha que tem um fantasma, tem alguém querendo te pegar. É isso que dá, meu cameramen. Compra carro no lugar errado, o bicho quer te pegar. O bicho acaba te pegando, meu cameramen. Vila Real Veículos, 20 anos de mercado, meu amigo. Começou ontem, não. É, meu amiguinho. Gosta ou não gosta de mim, é mais de 20 anos de mercado. E vai ter que me aturar, viu, meu cameramen? Viu? Então vai. Megane Grand Tour 2008, essa é automática. Vê quanto que é a FIP aí, vai. Vê quanto que é. 31, 32. Vai. Preço Vila Real Veículos, vai. R$ 28,990, mais bancos em couro, automática. Completíssima. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Agora vamos falar com propriedade, meu cameramen. Está precisando uma Hilux 2008, único dono. Completinha, meu cameramen. Completinha, meu cameramen. Esse é carro para um milhão de quilômetros, meu cameramen. É o único dono, passa para conferir. Está procurando, já encontrou. Vem aqui, vamos mostrar tudo, vamos sentar, vamos conversar. Entrada parcelinhas de mil e não sei quanto. É mil e não sei quanto. Vem, cameramen, vem. Estou precisando trabalhar, estou precisando carregar a minha família. Quero um carro bom, que vai rodar bastante. Essa Power Trocker 3.0, cabine dupla, 4x4. Inclusive, para você aí, que está com a sua chacrinha, né? Aquele citinho de 10 alqueire. É, estou com um citinho, preciso de um carrinho a diesel. É, para bater. Está bom, acredito. Está aqui, cameramen. 4x4, diesel 3.0. É chique no último. Entrada parcelinhas de R$ 899,00. Agora vamos lá, meu cameramen. Meu cliente quer um carro imponente, bom, bonito. Eu não sei se é barato, porque a quilometragem... Dá uma olhadinha lá. Cruze, 2012, meu cameramen. É 2012 LTZ. Tudo o que você pensar tem, inclusive o MyLink. Completíssimo, 21 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 1.299,00. Camamen, como é que está o timing? Está encerrando? Então vamos lá. Esse fit aqui é um 2011, baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Vem comigo. Chegando o Prisma 2011. Completo, ponto, quatro. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. VilaRealVeículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu, quero é mais chorar. Não aguenta. Bebe leite. Vila Real Veículos esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas Vila Real Veículos, muito prazer para você que não conhece. Mas perde um tempinho, vem conhecer. Venha ver a quantidade e com qualidade que nós temos para lhe oferecer. Meu cameraman, e os pesadelos? Pesadelo é o que mais tem por aí. É, meu cameraman. É. O que tem de papagaio que fala é brincadeira, mas não escreve. Cameraman, vai. Ponto, 2010. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Quer financiar um golzinho 100% em 2007? Passa para conferir, meu cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 399,00, mas faz 100%. Vai. Mostra ali, cameraman. Crossfox. É um Crossfox 2009, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Sandeiro 2009 com ar-condicionado, cor bonita. Travas elétricas, não sei se tem vindo. Então vai. É bonito esse carro, imponente. Bacana para pôr umas rodas com ar-condicionado, não precisa mais nada. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Vem cá, cameraman. Vamos mostrar aqui, ó. Eco Sport 2007. Vamos mandar um preço bacana, cameraman. 2007. Flex. É flex. Qualidade, barbaridade, Tchê. Barbaridade, Tchê. Tu é lá do Rio Grande do Sul? Cameraman, gosta de um vinho? É um vinho bom e vinho do Porto, cameraman. O resto é conversinha. Cameraman, de R$ 31,00, de R$ 30,00. Manda um preço nessa Eco 2007 completinha por R$ 27,990. Vila Real, veículo muito prazer. Passa para conferir a qualidade, tá? Quem compra a preço, às vezes, não leva a qualidade pra casa. Mas aqui é bom, bonito, barato, igual o Tramontina. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Cameraman, vai. Gol, ponto 6, 2010. Flex. É lindo, cameraman. É o único dono. Baixa quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. VilaRealveículos.com.br. Não aguenta? Bebe leite. Esperando por você. Vem. E o show não para e as ofertas também não. Cameraman, a gente não tem muito tempo pra conversinha, não. Porque tem lugar aí que fica com conversinha e não manda nada. Vai. É 1 no 2004. É zero. Não vou nem falar muito. Entrada parcelinhas de R$ 299,00. Vem. Voyage 11. Olha os pneus. Mostra aqui, cameraman. Olha aqui. Pirelli. Pirelli. É tudo Pirelli P4. Ô, show de bola. Entrada parcelinhas. Vai, cameraman. De R$ 599,00. Quer Celta Spirit 4 Porta, R$ 2,007, tem. Quer R$ 2,008, tem. Quer R$ 9,00, tem. Quer R$ 10,00, tem. Quer R$ 11,00, tem. Quer R$ 12,00, tem. Mais de 20 unidades em Celta. Vai, cameraman. Esse casinho 2004. Olha que coisa de cinema, cameraman. Entrada parcelinhas. Também de R$ 299,00. Vamos andar, cameraman. Ei, corcinha bonito. Vocês viram que o cliente queria levar ele, mas queria pagar muito pouco. Falei, paga um pouquinho mais. Paga um pouquinho mais. Ai, que merece. É bonito. Entrada parcelinhas. Também de R$ 299,00. A entrada é pequena. E aqui, cameraman. É um Gol 2006 Plus Flex. Quatro portas. Direção, vidros e travas. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. Vai lá aquela estrada 2002, cameraman. Estrada 2002. Cabine simples. É ponto 5 working. Working. Working é trabalhando, cameraman. Working é gerúndio. E NG é gerúndio no inglês, né? Ah, cameraman. É, to be. Verbo to be. To be. Vamos que vamos. Vai, cameraman. Entrada parcelinhas. Vai ter porque eu não estudo. De R$ 499,00. Vilagralveículos.com.br São mais de 300 oportunidades em estoque. A ordem é não perder nenhum negócio. Plantão todos os dias. Até às 19 horas. Inclusive, aos sábados. Esperando por você. Vem. E o show não para. E as ofertas? Também não. Logan 2008. Eu ia falar Sandero. Logan 2008. Completinho mais bancos em couro. Vai. Quanto que é o preço de mercado? R$ 21,00? R$ 22,00? R$ 20,00? Tem que falar que viu, meu amigo. Ligue agora. Já faz a sua ficha. Já aprova a sua ficha. E fala. Estou pondo Mir na conta. Se não puser Mir na conta, não vou segurar, não. Põe Mir. Mir. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. Mas de quanto por quanto? Eu vou falar para você. De R$ 21,990. Completinho. Por R$ 18,990. Vila Real Veículos. Muito prazer. Sandero, meu cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Está precisando trabalhar? Está precisando trabalhar? Olha aqui, cameraman. Essa é uma Partner. R$ 90,00... Não. R$ 2,000... Cameramém. Sei lá, cameraman. R$ 2,008,00, com direção de linha. Cameramém. De R$ 21,990,00 por R$ 15,990. Desconto de R$ 7,00. Aqui tem desconto, meu irmão. É pá e bola. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Mostra esse Vectrão aí. Vai. GSI, completo. R$ 7,990,00. Vem cá, meu cameraman. Tem dois gols ali. R$ 7,990,00 cada um. Vai. Manda o pau ali. Cameramém, vem cá. Vamos mudar esse Clio aqui. Clio. E esse Cliozinho, cameraman? Clio, Clio. Direção, vidros e travas. Rodas 14 ou 15. É chique no último. É flex. É quatro portas. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. Vem cá. Corsinha automático. Automatique. Está precisando de um carrinho barato automático? Ponto 6. Sedã, porta-malas, automático. Rodinha de liga. Vidros e travas. Quer mais? Tem direção hidráulica. Pelo amor dos meus filhinhos. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. VilaGaelveículos.com.br. Esperando por você. Vem. E o show de ofertas não para, né, meu cameraman? Vamos mostrar para os nossos clientes? Carro família. Picasso 2010, flex, ponto 6, 50 mil quilômetros. Meriva Joy 2008, flex completa. Vai. Meriva 11 Max dentro do box. Vai lá, cameraman. Max 11 dentro do box. 1.4 completíssima, meu cameraman. Olha que linda. Entrada parcelinhas. Vai, meu cameraman. De R$ 699,00. E esse Fox? Focus GLX completo, meu cameraman. Automático. Entrada parcelinhas de R$ 699,00 também. Meu cameraman. Essa saveira é uma 2012. Mais ar condicionado, 1.6 flex. Está precisando trabalhar. Carrinho branco, no conforto, arzinho condicionado. Verão, está chegando. Entrada parcelinhas de R$ 699,00 também, meu cameraman. Toyota Fielder. É uma Fielder. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Dispensa comentários. É zero. Cameraman, mais um sedã. Vamos mostrar três sedãs. 1.4 2009 completo. Entrada parcelinhas R$ 0,4.00. De R$ 599,00. Vem. Corsa Sedan. 0.0 flex. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Vem. Fiesta. 2008. Entrada parcelinhas também de R$ 499,00. O que você me fala, cameraman? Manda carro muito rápido. Mandou um cento de carro em um minutinho. Cameraman, e o seu time de futebol? Está precisando... Está com um bono aqui. Você sabe que não tem Kombi no mercado, cameraman? 2004. Parece 2009, 2010. É entrada... Minto. Que não dá para fazer entrada, não dá para fazer nada. Cameraman, de R$ 19,990... Vamos dar um pressaço aqui, R$ 15,990 aqui. 2004, estado de zero. VilaGaialveículos.com.br Eu não quero saber quem morreu, que querem mais chorar, não aguenta. Bebe leite, esperando por você. Vem. O show não para e é a oferta que meu cliente procura e é a oferta que nós temos para oferecer. Cameraman, mais de 20 anos de mercado e mais de 300 oportunidades em estoque. Nossa ordem é não perder nenhum negócio. Plantão todos os dias até as 19. Porque o funcionário quer ir embora, o mau patrão fica. Vai, cameraman. Cerato 2011 EX, baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 799. Gol, 2012. É completinho. Vamos mandar um pressaço nesse gol, cameraman. Vai. É 2012. Tem ar, direção, vidros e travas. Vai. De R$ 29,990. Eu não quero saber quem morreu. Querem mais chorar. Por R$ 26,990. Entrada parcelinhas de R$ 599. Space Fox, Comfortilar de 2008. Entrada parcelinhas de R$ 599 também. Vem comigo, meu cameraman. Chega mais, chega mais. Vamos mostrar essa Ranger XLT mais kit GNV. Cabine estendida. Vamos mandar um preço aqui, cameraman. De R$ 21,00 por R$ 20,00 por R$ 19,00. Vai. Quero saber quem morreu. Quero é chorar. Por R$ 17,990. Eu duvido que tenha essa qualidade no Brasil por esse preço. Entrada parcelinhas de R$ 599. E esse Versalhes, cameraman. 2.0. Quatro bicos injetados. Ar, direção, vidro, trava. Não sei se funciona, mas tem. Mas tem. A direção funciona sim. E um motor também. De R$ 10,990 por R$ 7,990. Pequena entrada parcelinhas de R$ 299. Cameraman, Vectrão 2001 aqui. Vem aqui, ó. De R$ 19,20 por R$ 14,990. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vilarrealveículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu. Quero é mais chorar. Não aguenta. Bebe leite. Esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas. Vilarrealveículos.com.br. É clicar seminovos. Quando você pensa em qualidade, Vila Realveículos, muito prazer. Quando você pensa em tradição, mais de 20 anos de mercado. Vila Realveículos, muito prazer. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Financiamentos em até 100% ou as melhores taxas de mercado. Os melhores bancos do Brasil, óbvio, do Brasil. A credibilidade só se faz com credibilidade. Só quem tem credibilidade pode passar credibilidade. Vila Realveículos, muito prazer. Eu acho que, para um bom entendedor, um pingo é um rio de lágrimas. Cameraman, vamos lá. Siena 1.4 completinho e a quilometragem. Baixíssima. Entrada parcelinhas de R$ 699. E esse astrinha aqui é de vantagem, bonito. É lindo o carrinho, 09. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos mandar um mais imponente, meu cameraman. Duster. É uma 2012 1.6 Dynamic completa mecânica. Não precisa falar que a cor é branca, né? De repente, meu cliente pode ser Daltônico. Entrada parcelinhas. E o Daltônico enxerga o branco e o vermelho. Então, entrada parcelinhas. Vai, meu cameraman. De R$ 899. Vamos chegando. Palio, Atrativ 2013, 1.0. Entrada parcelinhas de R$ 699. Siena 11, meu cameraman. Direção vidros e travas. É o frente atrativo e também. Entrada parcelinhas de R$ 599. Esse Peugeotzinho 2008. É um 207 completo. Duas porteirinhas para você que vai andar. Você é mais a bonita, a bonita e mais o bonito. Entrada parcelinhas de R$ 499. Meu cameraman vai mostrar mais um Siena 2010 completinho. Atrativo e também. Entrada parcelinhas de R$ 699. Câmera man, vamos andar aqui. Vamos chegar nesse New Civic. New Civic LXS completíssimo. Mais kit multimídia. Câmera de ré. E por aí vai. Agora dispensa qualidade. Automático. Entrada parcelinhas de R$ 699. Meu cameraman. Vamos mostrar aqui. EcoSport 2012. Entrada parcelinhas de R$ 799. É 4x4. Mecânica. Câmera man, dá um deixa nesse New Civic que esse é mecânico. LXS. Mostramos o automático. Esse é mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 599. Ford Fusion 2012. Passa por ele e vamos andar, meu cameraman. Vamos chegar aqui no miolo. Nesse miolo aqui, Fit 2013, 30 mil quilômetros. De R$ 54,990, porque vale 30 mil quilômetros. Por R$ 49,900. É o top de linha com pedal shift. O carro é maravilhoso. Passa para conferir. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vamos mais um simplesinho aqui. Esse é um Sandero 1.6. Essa categoria de ponto 6 nessa qualidade de 2009 não vai achar. Completo. Entrada parcelinhas de R$ 599. Meu cameraman, já vai ali. C3, GLX 1.4. Ar, direção, vidros e travas. Mais bancos em couro. Mais rodas de liga. Mais milhas. Completíssimo. Entrada parcelinhas de R$ 599. Meu cameraman, vamos andar mais um Sandero na cor branca. Cor da paz. É um Sandero 12 completo. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos mostrar esse Gol Trend, cameraman. A gente vai andando e vai soltando oferta. Gol Trend 2012. Ar, direção, vidros e travas. Quatro porteirinhas na cor prata. É um vício de linguagem, aquele vício, né? Entrada parcelinhas de R$ 699. Paleo 1.8 Weekend Adventure Locker. Cameramém, mecânica. Nossa, é linda. É linda. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mostrar esse Logan 2010. Tem 10 completo, tem 11 completo, tem 12 completo, tem 8 completo. Esse aqui. E tem o simples. Esse aqui. Entrada parcelinhas de R$ 599. Mais um Sandero. R$ 2.011 completo. Parece a Renault. De repente parece a... É muita qualidade com muita quantidade. Completinho a entrada parcelinhas de R$ 599. Olha que foquezinho R$ 2.005, cameraman. É basiquinho, quatro porteirinhas. Mas é chora, chique no último que nem fala o caipira. Entrada parcelinhas de R$ 399. Quer mais um Sandero? Então vai, cameraman. Minto. Logan. Logan. 6. Completo. É o vermelhinho. É o vermelhinho boca louca, meu cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 499. Ideia. Adventure Locker Dual Logic. Entrada parcelinhas de R$ 699. Villarelveículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado. São mais de 300 oportunidades em estoque. A nossa ordem é não perder nenhum negócio. Plantão todos os dias, até as 19 horas, inclusive aos sábados. Então, o que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Não aguenta? Bebe leite. Vila Real Veículos, esperando por você. Vem. Vila Real Veículos. É só oferta, é só qualidade, é só carro que dispensa comentários. Meu cameraman. Chegando. Siena completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Toyota. Completo. Dispensa comentário. É estado de zero. É 2009. Mas, cameraman, para 2009, haja qualidade. Aqui tem de sobra. Entrada parcelinhas de R$ 799. E esse Celtinha 2010 aí? Vidros e trabas elétricas. Quatro porteirinhas Spirit. Entrada parcelinhas de R$ 399. Cameraman, do mais simples ao mais sofisticado, para todos os gostos e para todos os bolsos. Essa é uma Freemont 2012, top de linha, mais bancos caramelo, mais teto. É linda. Dispensa comentários. Tem 30 mil quilômetros, 35 mil quilômetros. Única dona. Entrada parcelinhas. Cameraman, de R$ 1.699. Passa para conferir, está procurando uma Freemont. Você exige qualidade. Se você é exigente, você tem que vir para conferir o que eu estou dizendo aqui. Que o carro é nota 11. Cameraman, vamos mostrar aqui. Celta 2012 LS.0 Flex. Que observação, né? Idiota, né? Entrada parcelinhas de R$ 499. De quanto por quanto? De R$ 21,990 por R$ 18,990. É o que você escutou. Não aguenta? Bebe leite. VilaRealVeículos.com.br. Esperando por você. Vem. Vem. E o show não para e as ofertas não param. A qualidade é item de série. É mais de 20 anos de mercado. É mais de 300 oportunidades. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Meu cameraman, tem um detalhe. A gente fala, mas tem muita qualidade e muita oferta para você. Cameraman, vamos chegando nesse bravo 2012. É um Essence Dual Logic. 30 mil quilômetros. É lindo. Se fosse meu, eu ia por uma faixa preta no meio. Ia ficar que nem um dragão de Komodo. É lindo o carro. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 799. Agora sim. Vem cá, meu cameraman. Vamos mostrar essa aqui. Está com muito? Se eu estivesse com muito, eu ia comprar isso aqui. Nem se estivesse com muito. Estivesse com um pouquinho. Para tirar um lazer. Tirar uma onda. Aí pelos bares da cidade, né? Fazer uma ronda. Certo, meu cameraman? Olha que bonito, cameraman. Pega a sua bonita, meu amigo. Cabelos ao réu. E vamos que vamos. Entrada parcelinhas. Sabe lá Deus de quanto, cameraman. Só mostra o trem aí. 11 Z4. Chique no último. Vai. Essa é uma Grand Tour Dynamic 2012. Baixíssima quilometragem. Você que está pensando em viajar com a sua família. Quer antecipar o final do ano. Que já, já, meu cameraman. Estamos falando de Natal. É, meu irmão. Deu para perceber? O tempo voa e a gente corre, corre atrás do vento. É. Grande provérbio. Entrada parcelinhas. D699. Vem, meu cameraman. Vem. Chegando estrada 2012. Locker. Adventure. Cabine estendida. Essa tem ABS e airbag. Agora, qualidade aqui é tudo de bom. Entrada parcelinhas. D799. Vamos encerrar aqui, meu cameraman. Então vai. Essa é uma Megane 2008. Uma Grand Tour mecânica. Entrada parcelinhas. De 599. Villarealveículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é chorar. Não aguenta. Bebe leite. Vila Realveículos. Esperando por você. Vem. Se não do show de ofertas, Villarealveículos.com.br. Clicar Seminovos. Meu cameraman. Momentos em que nós da Vila Real gostamos e muito e devemos muito agradecer aos nossos clientes de Campinas e região metropolitana. A Vila Real é muito grata a todos os clientes de Campinas e região metropolitana. Meu cameraman. Vamos começar aqui ao lado. Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí. Aí vai embora para São Paulo. Você de São Paulo está nos assistindo. Ligue aí para nós. Plantão todos os dias até as 19 horas. Inclusive aos sábados. Meu cameraman. Vamos aqui. Indaiatuba, Salto e Tu. Aí vamos descendo. Nova Odessa. Nova Veneza. Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Leme, Araras, Limeira. Abraço ao meu amigo Kleber Leite, meu deputado federal. Não pode fazer comercial. Meu cameraman. E para onde a gente vai? Vamos aqui. Itatiba, Atibaia, Serra Negra, Bragança Paulista, Mojimirim, Mojiguassu. Peixe pequeno, peixe grande, o rio pequeno, o rio grande. Essas cidades indígenas aí. Vamos lá, meu cameraman. Olambra. É, meu cameraman. Está tendo a Expo Flora. Já foi lá, meu cameraman. Vá comprar rosas para o seu amor. Pessoal de Olambra, aquele abraço. Chegando Jaguariúna, Pedreira, Louveira. Pedreira, não. Pedreira, Amparos. Aí vai embora ali para cima, Serra Negra. E vamos embora. Meu cameraman. Quem que faltou? Faltou ninguém? Paulínia, Cosmópolis, Arthur Nogueira. Lógico que faltou e Tirapina, Descalvado, São Carlos, Ribeirão Preto. Como é que não faltou? São José do Rio Preto. Amigos das Minas Gerais, Governador Valadares. É, recebi umas ligações de lá. Muito obrigado a todos vocês. A Vila Real é grata a todos os nossos clientes de Campinas e região metropolitana. E por aí afora vai. Muito obrigado a todos vocês. A nossa ordem é não perder nenhum negócio. Meu cameraman, abre o zoom out aí. Dá uma olhadinha aí se a gente tem carro para vender, para trocar, para financiar, para fazer uma supervalorização, para fazer uma troca com o troco. Zero quilômetro de todas as marcas. Abre o zoom out e vamos mandar oferta, cameraman. Desce aqui e vamos mandar oferta. Meu cameraman, você quer ver o preço como é bom? Senic 2001, completa. Quanto vale? R$ 15,990? Vai, meu cameraman. R$ 11,990. R$ 11,990. Você não vai dar nada de entrada. Vai dar o TCzinho por fora. R$ 4,99 de parcela. Vila Real, veículos, muito prazer. Carlão, tem condições de melhorar? Não sei. De repente, meu amigo, vamos conversar, né? Conversando a gente se entende, que nem fala o caipira. Ah, ô, trem que pula. Vamos chegando, cameraman. Cá, é um 2009. É bonito, branquinho, cor da paz. Entrada parcelinhas de R$ 499. Aí você quer um carro família? Tem que ser automático. Uma Toyota Fielder. Falou Toyota, dispensa comentários. Automática. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, olha que cliozinho bonito esse clio da rampa aqui. É um up. É um clio up. Coisa linda. Bonito esse carrinho, viu? Entrada parcelinhas de R$ 499. Pneusadinha, zero. Roda, pneu Pirelli. É um P6. Pneuzinho desse aí que custa quase R$ 500. Não é ré, Cameraman. Acho que é, não sei. Mas tem qualidade, hein? Tá procurando um cliozinho? Bonito, flex. Olha o outro aqui, Cameraman. Por falta de um, tem mais um aqui. O que que é? Parece a Renault. VilaGaialveículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. O nosso lema é não perder nenhum negócio. Plantão todos os dias até as 19 horas. Inclusive aos sábados. Esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Clicar sem novos. Meu Cameraman, quando o meu cliente precisa trabalhar, ele quer uma Montana. Nós temos, tá aqui, Montaninha 2010 1.4, flex, é claro. Entrada parcelinhas de R$ 599. Mas de repente ele quer uma Saveiro. Nós temos também. Mas ele quer uma caminhonete diesel. Nós temos também. Ele quer um caminhãozinho. Se eu não tenho, eu vou buscar um caminhão pra ele. Ele quer um zero quilômetro utilitário. Nós temos todas as marcas e todas as cores. Qual carro? Qual a parcela que se adequa ao seu orçamento? Vamos mostrar esse, esse Palio Celebration completinho. Completinho, é imperdível. É imperdível mesmo porque é lindo o carro. Entrada parcelinhas de R$ 499. Mostramos umas unidades de Clio mais um, Cameraman. Clio, sedã, ponto zero, 2007. Ar, direção, vidro, trava, roda. Entrada parcelinhas de R$ 399. Eu não quero Clio não. Eu gosto de Voyage. Eu gosto de Volkswagen. Volkswagen Voyage, 1.0. Flex, vou falar, pleonasmo vicioso. Ar, direção, vidro e travas, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Eu quero uma peruinha. Gira nessa perua aí, Cameraman. Vamos mostrar essa perua Peugeot. É uma 2011 207 SW, completíssima. Rodas de liga. É linda. É linda. Tá estalando no sol. Entrada parcelinhas de R$ 599. Villarealveículos.com.br. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual carro? Você quer trabalhar, quer um utilitário? Nós temos. Você quer um popular? Nós temos. Você quer um carro mais imponente? Nós temos. E a nossa ordem? É não perder nenhum negócio. E a nossa tradição? 20 anos de mercado. Villarealveículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu. Querem mais chorar. Não aguenta? Bebe leite. Esperando por você. Vem. O show de ofertas não para e os gostos não param. Qualidade e gosto. Tudo aqui na Villareal. Tudo num lugar só. Cameramã. Bem, esse é um Agile LT. Esse é menos ar-condicionado, semi-novo. Olha que carro maravilhoso. Entrada parcelinhas de R$ 699. Aí o meu cliente procura um classiquinho, a álcool original, vidros e travas elétricas. Entrada parcelinhas de R$ 399. Eu quero um sedã com porta-mala mais imponente, Siena 2010, 1.4 flex ar-direção, vidro e travas elétricas. Completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Aí o meu cliente quer um C3. Cameramã. É lindo. C3 na cor prata, tem na cor preta, tem na cor cinza. Tem de tudo quanto é gosto, tem de tudo quanto é cor. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos mandar um barato? Vamos mandar esse omegão aí, Cameramã. É um R$ 94. Detalhes, automático, um teto. É um 3.0. Cameramã, eu não quero saber quem morreu. De R$ 13,990 por R$ 10,990. É isso aí. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vamos mostrar um Celtinha Spirit? Vem cá, Cameramã. Celta Spirit 2005 aqui, ó. É um duas porteirinhas. Entrada parcelinhas de R$ 299. Para todos os gostos e para todos os bolsos. O seu orçamento apertou? Faça uma troca contra o outro. Seu carro está novinho, está quitadinho. Você vem para cá, pega um usadinho. Pagamos a diferença. Ou você financia um novo 100% e sai com o dinheiro no bolso. Sai do seu cartão de crédito e do seu cheque especial. Porque eu vou falar uma coisa para você. Banco Bão é Banco da Praça. Vila Real Veículos esperando por você. Vem. Banco Bão é Banco da Praça.